A Força é Fruto do Progresso Fiz o Kill Esse cara aqui ta morto não? Deve invadir o head dele? Que se f***, vamos invadir o head dele Onde o malucão? Não é possível que você ache que ele não te viu Você fica aqui pra aprontar Vem tocar o cara pra cá Dá B, vamos dar B É o melhor pra nós E acabou, tá? Nananana Oi Tá permitido morrer com duas kills de vantagens ou não? Ah, cara, é muito crack, véi Cara, esse começo aqui, tipo De laner, assim, nem importa muito o item, tá ligado? De vantagem O que mais importa é XP O cara tava com XP na minha frente, tipo, de wave XP e minion, né? Ele tem vantagem Ainda mais que é uma Fiora, né? Que tem dano O que mais importa é XP True damage Dando verdadeiramente Verdadeiro O bloqueio é meu, tá? Daí eu roubando E eu roubo acho que esse cara aqui também E ele sim quer jogar Acho que ele é mesmo Pô É daira Ata uma Um Fica boa Tá coitado Gravenho, velho Cara não consegue jogar, mano Só a trola pra c****** Quero aprontar pro Homem E o Lucisão não tava esperto ... . . Rebe de passar, tá? 10kov 6 3 O Senhor não deve estar de lead no time esse game velho E aí 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 Sua torre foi destruída. Convencível. Olha o meu bot. Se pega, hein. Só pedrada na boca. Ixi, olha o nome. Eu me punei. Quase me punei, velho. Olha, eu te peguei ainda, velho. Nem vi. Pode ser que a pessoa dele não peguei, vai me matar, velho. Aí, ó. Eu pego um jogo desse, eu estompo, ninguém fala nada. Aí, eu fido um jogo. Tô sendo campado. Fidando. Ai, o Jean não é mais o mesmo. Meu Deus, saudade. Eu, Jean. Dinheiro combeu ele. Tomar no c**o, seu palhaço. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ah, é só... A Renata pediu pra mãe, né? Alguns de vida vindo pra fight? Pra luta? A Renata pediu. A Renata pediu. A Renata pediu. Quase, velho. Faltou querer só. Mano! Acabou, velho. Mano, sei lá quando deixou, velho. O que é isso aqui? Ô, que dano? Sua equipe destruiu muito. Eu devia sorrir, mas... Cara, toda hora tem um ar de atrás aqui, velho. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Você vai ter cuidado de ser pra mim. Eu não quero, cara. Diga o meu Houston. O que é isso aí? O que é isso aqui? Todo o meu Houston? Não quer o Houston? Vamos ao fim. Ele está com medo de desigualdade. Você é meio vinte Você é meio vinte Toma também Você é meio vinte Toma também Estou distribuindo o que? Só querer Só querer mano Parabéns do meu vídeo Tô chegando Igigigigigigig Chogão Mas meu time Tô chegando Enfurecido No outro Não desculpa Ação 1am 1am 3am 3am 2am 6am 3am 4am E ok, I've been riding circles all the time But I want my jewel, want my jewel, want my jewel